Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E é claro, você sabe que eu sinto essa alegria toda por levar ao ar esse programa, que é um programa de utilidade pública aqui da TVA. E só aqui na TVA ele poderia ser apresentado mesmo, porque a TVA tem um espaço enorme para colocar para vocês as coisas que dizem respeito à utilidade pública. Eu ia dizer que a TVA tem um coração enorme, mas ela tem um coração também que abraça a gente de todas as maneiras. Então o Consumidor em Pauta está no ar de segunda a sexta-feira, sempre defendendo os direitos que nós temos. Temos alguns deveres, é claro, mas temos muitos direitos que muita gente nem sabe que a gente tem. Então vamos sempre, sempre repetindo aquilo que a gente diz sempre aqui. Mande para nós as perguntas, que sempre nós teremos alguém aqui para responder as perguntas de vocês. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, cujo endereço está aí na tela. Vocês podem mandar também através do nosso WhatsApp, o endereço também está aí na tela. Agora se vocês preferirem, nós temos uma nova chance para vocês também agora. Vocês podem pegar o televisor e colocar nessa posição aqui, horizontal. E aí vocês façam a pergunta de vocês, dizem o nome, a pergunta em si, e que vocês vão aparecer um pouquinho no ar para transmitir as perguntas que será respondida por um dos nossos convidados. Lembrando que esse programa pode ser assistido ao vivo na página da TVE, TVE ao vivo. Também pode ser assistido dentro de dois ou três dias no YouTube, porque ali estão, os endereços estão aí na tela, são todas as respostas que vocês queiram. Se por acaso você tiver qualquer dúvida a respeito de uma das respostas que nós demos aqui no programa, nós temos uma repetição do consumidor em pauta, que é às 8h15 da manhã. O programa de hoje será apresentado amanhã às 8h15 da manhã. Tá bom? Já falei demais, daqui a pouco o Procon me pega aí e eu estou alado, porque fica aí falando demais e ganhando tempo de vocês. Tempo nosso, né? Vamos lá, hoje nós vamos falar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui um dos fundadores desse programa, desde aquele tempo de 2003, mais ou menos, que ele está conosco aqui no programa. Doutor Santini, boa noite, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Tudo ótimo, né? Momento difícil ainda, mas sobrevivendo, isso que é importante. E com qualidade de vida. É verdade, o importante é a gente ter qualidade de vida na hora em que está desfrutando dessa pandemia que não acaba nunca, mas que nós esperamos que vai acabar o mais brevemente possível. Doutor Santini, eu tenho várias perguntas aqui, inclusive a primeira pergunta que eu tenho hoje é uma pergunta bastante extensa. Já mandei para o doutor Santini e vou agora então tentar ler a pergunta da maneira mais rápida possível. É da dona Andréia e ela mora aqui em Porto Alegre. Fiz a compra de um piso laminado em fevereiro de 2020. Antes de efetuar a compra, tirei minhas dúvidas com a vendedora e com o gerente da loja, informando que meu apartamento no andar terno tem muita umidade e muita infiltração, principalmente no piso do banheiro. O gerente me garantiu que não haveria problema, pois estavam acostumados a instalar esse tipo de piso em ambientes como o meu e fariam um esforço, aliás um reforço, antes de instalar o laminado. E ainda contava com a garantia de 10 anos. Com essas garantias verbais, do gerente, efetuei a compra. Em janeiro, o laminado instalado, próximo ao banheiro, começou a levantar bolhas e descascar. Entrei em contato com a loja, relatei o caso e fui informado que deveria trocar o piso. Estragado. E não adiantou. Troquei e não adiantou. Que custaram a dona Andréia mais 500 reais. Informei a propaganda e garantias e não adiantou. Como devo proceder para efetuarem a troca sem custos, doutor Santini? Perfeito. A pergunta é interessante, né? Porque a Andréia teve todos os cuidados de verificar com o gerente e vendedor, e relatando toda a situação onde ela ia colocar o piso. Olha o cuidado que a Andréia teve. Eles, além do mais, de garantir que não teria problema, porque era um piso que se adaptava a setores úmidos, e Porto Alegre tem uma incidência muito grande de umidade, principalmente no banheiro, como ela relata, e ainda informaram que ela tinha uma garantia contratual de 10 anos. Bom, com todas as informações de qual é a garantia contratual de 10 anos, porque ela teria já a garantia assegurada, que é a legal, que é 90 dias para bens duráveis. Mas ela tinha a garantia de 10 anos. O que ela fez? Comprou. Em poucos, um mês ou dois meses depois, surgiu o problema. Aí, mandaram trocar e causaram prejuízo. Andréia, tem uma saída que é fatal. Primeiro, você pode, e deve, não só pode, como deve, entrar com uma ação no Juizado Especial. Por que eu estou recomendando isso? Porque, por ordem do juiz, o ônus da prova não é do consumidor, é do fornecedor. Então, ela vai relatar todos os fatos, agregar na denúncia contra esse fornecedor e o fabricante, e o fabricante, talvez a Andréia possa ligar primeiro para o fabricante, relatando a pergunta que ela formulou a nós, porque o fabricante também tem que saber que o estabelecimento comercial é corresponsável e ele não está representando bem o fabricante. Então, ela relata o fabricante e vê se tem uma solução. Caso contrário, Juizado Especial denúncia contra o fabricante e fornecedor por uma expectativa e uma propaganda enganosa. A garantia não foi cumprida e ela exige, inclusive, dano moral e ressarcimento dos R$ 500,00 que ela gastou a mais. Então, Andréia, esse é o caminho, mas antes faça um contato com o fabricante e avisa o gerente, o comprador nem tanto, o vendedor nem tanto, mas o gerente avisa que você vai proceder dessa forma e que foi recomendado pelo Programa Consumidor em Pauta. E aí você não precisa nem pagar advogado até 20 salários mínimos. Vai aqui no Fórum de Porto Alegre, vão orientar ou por telefone, online, e você faz a denúncia e aguarda a primeira audiência. É isso aí. Esse negócio do consumidor tem uma força que a gente, às vezes, até nem imagina. Eu tive um problema no meu carro, na máquina elétrica, aquela de subir e descer do vidro. Aí levei numa loja ali, aqui na Zenha, numa loja, numa transversal ali, e o rapaz disse para mim, olha, eu troco aqui, não tem problema, eu vou botar uma máquina nova e essas coisas todas, e eu vou, e custa R$ 750,00. Tá bem. Dois dias, uma semana depois, estragou a máquina de novo. Voltei lá. Quando eu voltei lá, eu disse, eu sou o apresentador do Consumidor em Pauta, e trabalha só com o direito do consumidor, essas coisas todas. Tá bom? Eu chego o carro lá. Quando eu voltei lá, ele disse assim, não, dessa vez não vou lhe cobrar nada. Veja você, né, meu jantinho. Hora para ver que ele virou bonzinho. É, não, é importante. E se ela falar, a Andréia falar que para o gerente que ela negociou, diz, olha, eu vou entrar com uma ação no poder judiciário. Essa palavra é fortíssima. Ele, imediatamente, ele vai encontrar uma solução junto com o fabricante ou por conta própria. É. A próxima pergunta vem da cidade de Guaíba, e quem nos manda é o senhor Antônio. Comprei em 1º de junho do ano passado, ele põe aqui o nome da loja, uma cômoda sapateira com espelho que veio com defeito. Pedi para trocar, foi trocada. Levaram para trocar no mês de julho até hoje. E não entraram em contato e não trouxeram a cômoda. Quer dizer, então não foi trocada. Até agora não apareceu. Fiz imposto de prestações. Já paguei 10. E o senhor Antônio quer saber o que ele pode fazer, doutor Santini. Primeiro, quem é Antônio aí de Guaíba? Perfeita a colocação do Antônio. Eles deveriam ter resolvido o problema ou a troca imediata da cômoda assim que apresentou o defeito. Foi o que o senhor Antônio fez. O que o fornecedor, a loja, o estabelecimento comercial não fez? Não deu mais retorno. Só que eles estão recebendo individualmente. Então estão se apropriando de um valor que não é devido, porque o Antônio passou alguns dias. Se é bem essencial, tem que ser troca imediata. Se não é bem essencial, tem que esperar 30 dias. No trigésimo primeiro dia, o Antônio já tem aqueles três direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Rever todo o dinheiro atualizado e devolta. Ou trocar o produto, igual ou por outro valor diferente, complementando ou recebendo a diferença. Ou ficar com o produto defeituoso, com abatimento. Que ninguém fica com essa terceira opção. Então, o senhor Antônio tem uma saída. Entre imediatamente em contato com o administrador do seu cartão de crédito. Pede para que cancela as duas cobranças vincendas, que vão vencer ainda. Parece que foram 12 prestações. Ele pagou 10. Então, o seguinte, e pede a devolução, ele vai ter a devolução nominal, vai ter a devolução nominal pela administradora abatendo conforme o número de prestações, em 10 meses subsequentes. Se ele quiser, isto para zerar novos descontos das duas prestações que faltam. Então, a administradora do cartão, ela vai orientar, talvez ele vai pedir uma prova que o senhor realmente não tem o produto. Aí o senhor providencia, manda isso tudo por contato telefônico, naquele 0400, alguma coisa. Faça isso aí e depois o senhor pode entrar, inclusive, aí em Guaíba, no Juizado Especial, uma ação por dano moral e até dano material, né? Porque o senhor está recebendo dinheiro nominal e não corrigido, contra o estabelecimento comercial. Então, a primeira ação, administrador do cartão. Segunda ação, contra o fornecedor desse produto que não cumpriu com a sua parte. Doutor Satine, nós vamos fazer um rápido intervalo, bem rápido mesmo. É só o tempo do senhor aproveitar e tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o consumidor em pauta e o assunto de hoje é direito do consumidor. Estou conversando aqui com o doutor Satine, que é um dos fundadores desse programa. Boas perguntas podem ser mandadas também para nós através do nosso e-mail, que vocês têm aí na tela, né? Através do nosso WhatsApp, que também vocês têm aí na tela, ou através de um vídeo. Pegue o telefone assim na horizontal, grave um vídeo e mande para nós com a pergunta que você quer fazer, que nós usaremos aqui no programa certamente. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos a mais uma pergunta para o doutor Satine. A pergunta é, aqui de Porto Alegre mesmo, o telespectador é o Jader. Em novembro do ano passado, comprei uma moto zero quilômetro, modelo Street 765, marca Triumph, numa loja de Porto Alegre, no valor de R$ 54.900. Em fevereiro, deixei para garantir a terceira vez, reclamando do mesmo problema, e até agora estou sem moto. Já tentei pedir o dinheiro de volta, mas não me deram atenção. E ele quer saber se nós podemos auxiliar o doutor Satine. Claro, claro, Machado Filho. O Jader, parabéns aí, comprou uma bela moto, né? Eu sou apaixonado por moto, hoje eu sou mais apaixonado por bicicleta. Vamos lá. Jader, bem objetivo. Se passaram, se a moto está lá para fazer a revisão, revisão não, para resolver o problema, mais de 30 dias, pode somar a primeira, a segunda e a terceira vez que você deixou lá, ou uma só vez. Se passou 30 dias, você já avisa o estabelecimento comercial que tu não quer mais a moto, a moto, e está solicitando a devolução atualizada de todos os valores pagos. 54 mil reais, um valor significativo. E diz para ele o seguinte, se não tiver solução, tu pode citar que foi recomendado para o nosso programa, Consumidor em Pauta, e se não tiver solução, diz, olha, estou entrando com uma ação no Poder Judiciário, e vou acionar, inclusive, meus direitos, além do direito material, o direito moral, porque vocês frustraram a minha expectativa, eu fiz um investimento alto, e não estou podendo usufruir. Então, faça isso aí, Jader, e pode ficar tranquilo. Nesse caso, você vai ter que contratar um advogado, porque mesmo em juizado, aliás, juizado especial não pode, porque é até 40 salários mínimos. Nesse caso, tem que ser justiça comum. Então, contrata um advogado, dê confiança, advogado é que nem médico, a gente só fecha o negócio quando tem total liberdade e confiança, porque a gente tem, lamentavelmente, tem algumas denúncias em algumas áreas, não só do direito, mas também de outros profissionais, então tem que ter cuidado na contratação. Justiça comum entra como ação, dano material e dano moral. Falando nisso, doutor Santino, nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa anônima, que diretamente atinge um profissional da área médica. Então, como as perguntas são muito recorrentes aqui no programa também, muitas são parecidas, nós vamos ler, nós vamos lendo todas, porque elas aparecem sempre aqui para nós. A pessoa anônima diz o seguinte, fui ao médico especialista e ele recomendou que eu fizesse uma infiltração no joelho. Disse que ele mesmo faria infiltração ao custo de 250 reais e que meu plano não cobria essas despesas. Fiz a infiltração e quando fui sair do consultório, pedi para a secretária dele me dar um recibo e ela me informou que por orientação do médico, com o recibo, eu teria que pagar 500 reais. E ele quer saber, esse senhor anônimo aqui, se isso está certo, doutor Santino. Não, não está, consumidor anônimo não está certo, não é correto. Isso é sonegação de tributos, o médico está agindo de má fé. Aliás, ele deveria informar, deveria ter placas informando todo o tipo de serviço que ele presta e o preço. Dizer que tem nota fiscal ou recibo, isso não é necessário, isso é obrigação do fornecedor. Então, ele está sonegando tributo, tem que denunciar esse médico no Ministério da Fazenda, porque ele está sonegando imposto de renda, que ele vai deixar de pagar, e denunciar esse médico no CREMERS. Lá deve ter um segmento lá que cuida da postura ética do profissional médico. E isso não é postura, é postura aética. Quer dizer, não teve postura nem legal, nem ética, nem moral. Então, denuncia no CREMERS, mas denuncia esse médico no Ministério da Fazenda, que ele está sonegando declaração aí, valores na declaração de renda. E mais, você tem a obrigação de pedir o prontuário. Esse é o primeiro procedimento. Pega o prontuário, que é a prova documental que tu vai ter. E faça isso aí. E avisa a todos os teus amigos que esse profissional não merece nossa confiança, muito menos ter uma relação de consumo conosco. Tá bom? É verdade. Lamentavelmente, existe. É. É, em todas as áreas, não é só médico. É. Não, não, em todas as áreas. Nós recebemos aqui queixo em todas as áreas. É. O primo mora na cidade de Guaíba. Olha aqui, doutor Santini. Tentado entrar em contato com o PROCON estadual para fazer uma relação. Então, e eu acho que ele quer fazer uma relação de queixas, né? Mas o telefone... Existe alguma outra maneira de reclamar? Existe, doutor Santini? Jerônimo, aí da Guaíba. Lamentavelmente, a pandemia serviu para várias coisas. E eu digo aqui em público que o serviço público, de modo geral, com exceção de algumas ilhas de excelência, piorou. Não atende mais. Então, eles usam a pandemia, inclusive, para diminuir a responsabilidade do servidor público perante a sociedade que lhe paga. Então, o Jerônimo pode fazer duas coisas. Deve ter um site, ele entra no site lá, PROCON, RS, .com, .gov, .br, alguma coisa. Ele vai ver que tem um site lá que ele pode se comunicar. Agora, se ele não tiver sucesso, e isso eu já disse várias vezes, há muitos anos atrás, quando um órgão público estadual ou municipal não funciona bem, denuncia esse órgão público no Ministério Público Estadual. Quando o órgão público é federal, denuncia no Ministério Público Federal. Porque é assim que a gente vai melhorar os serviços ao cidadão. Servidor público tem o cargo mais nobre na relação de trabalho. Porém, alguns servidores não cumprem com seus direitos. É verdade. Lamentavelmente, o doutor Gentil tem absoluta razão. Nem todos, alguns trabalham maravilhosamente bem. Mas nem todos, tem alguns que são realmente da última. Porto Alegre, quer saber o seguinte. Para quem posso reclamar, já que os preços de tudo aumentaram durante a quarentena? Alguns produtos dobraram de preço. Quando ando pelo supermercado, vejo todo mundo reclamando. Olha, a dona Vera Lúcia está com razão. Está muito caro no supermercado, doutor Santini. Está de assustar. E olha o que a Vera Lúcia está dizendo. Está dizendo o óbvio que todos nós, todos os dias, verificamos. Mas temos que relembrar que desde que foi criado o Plano Real, que se passa mais de 20 anos, a economia é livre. Não há mais estabelamento. Agora, por outro lado, os órgãos fiscalizadores têm que estar atentos para não termos aumentos abusivos. Aumentos sem justificativa. E a última inflação dos 12 meses está em 6 e pouco por cento ao ano. Totalmente fora da realidade. Não estou fazendo crítica a quem calcula o índice geral de preço ou qualquer outro índice que nos dá esse balizador. O que eu recomendaria para a Vera Lúcia? Fazer pesquisa, comparar, lamentavelmente, se nós não tivermos condições de provar que é aumento abusivo, que é muito difícil. Isso acontecia muito em gasolina, etc, etc. Mas hoje acontece em todos os segmentos. A única forma que nós temos é trocar de produto, comparar entre um fornecedor e outro, etc. Alguns segmentos são tabelados, como é o negócio de plano de saúde, farmácia, etc. Eles continuam tabelados. Mas os demais preços são livres. E a justificativa é que eles estão dizendo que os preços hoje são compatíveis com a variação do dólar. É claro que nós exportamos soja, então o óleo de soja está muito alto. Exportamos ferro, aço, etc. Então, isso tudo tem a ver com um reflexo ao consumidor. E os preços dispararam. Eu também concordo. Hoje eu fui comprar um produto no supermercado e paguei quase que 50% a mais. E onde eu pagava 30 dias atrás, 50% a menos. Então, Vera Lúcia, lamentavelmente, se não tiver uma prova que é aumento abusivo, não temos muito o que fazer. Agora, é impressionante, né? O que aumentaram os preços é brincadeira, cara. É brincadeira. É muito sério, né, doutor Santini? É verdade. Preços aumentaram e, como estava dizendo o doutor Santini, foi pagar no supermercado e pagou 50% a mais. Quer dizer, isso não existe em lugar nenhum do mundo. A próxima pergunta é do senhor Vitório, que mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte, minha esposa comprou um computador em uma loja aqui em Viamão. O computador está funcionando, mas o problema é que não tem Wi-Fi. A loja tem obrigação de trocar ou não? Ó, Vitório, primeiro, o Wi-Fi não é do computador. O computador tem acesso ao Wi-Fi. O Wi-Fi é o pacote de serviço que a gente contrata, como internet, etc. E aí, tu tem o Wi-Fi disponível. Se tu for, por exemplo, com o teu computador numa loja ou num bar, por exemplo, etc. Eles têm lá o Wi-Fi e têm a senha do Wi-Fi. Você coloca a senha, cadastra uma vez só e fica cadastrado. Então, em princípio, Vitório, eu acho que não é falha do computador. Isso é um pacote de serviço. Se você não tem o Wi-Fi dentro desse pacote de internet, etc., tudo não tem como acessar. Eu, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho internet e aí eu acesso, por exemplo, não preciso usar os 3G ou 4G do meu celular. Eu tenho o acesso ao Wi-Fi e uso esse aí, livremente, sem custo nenhum. Quer dizer, esse custo está dentro do pacote. Então, não é o computador, seu Vitório. Dá uma olhada nisso aí. E vejam vocês como é boa a internet do doutor Santini, que ele faz o programa inteiro de lá, sem o mínimo problema. Não é, doutor Santini? Parabéns. E vice-versa aí a TVE também e o Machado. Não, graças a mim não. Eu estou aqui simplesmente levando a hora as perguntas. Doutor Santini, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez. O senhor sabe que há muitos anos nós nos encontramos, ultimamente temos nos encontrado só aqui, mas a gente cada vez se encontra. É uma alegria porque a gente conserva os amigos, que são os amigos que a gente encontra durante a vida. Não é assim, doutor Santini? É verdade. Lá se foram, quanto? 18 anos, né? Que estamos juntos. É verdade. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Queremos avisar que nesta terça-feira eu estarei aqui de volta, vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.